E aí Juju, hoje é dia de porco no rolete, né? É, a gente matou ele aqui, ele tá com três, ele tem que ficar 25 quilos limpo, a gente tá totalmente fresco, ele vai em turuca todinho, ele vai ficar aqui quatro horas pra em turuca. Quatro horas, né? Olha aqui agora como que ele tá pingando, ó, o pernilzinho, o papai concentrou o fogo na parte de trás dele, ó. É, ó, concentrar o fogo agora na parte de trás dele, né, ó, pra ele assar primeiro o pernil, que a paleta é mais magra. Esse porco aqui, gente, 25 quilos limpo, viu? Quatro horas pra assar. No começo a gente parou ele um pouquinho com a parte da barriga aberta, ó, pra costelinha cozinhar, né? E agora eu tô concentrando no pernil, ó. Pra hora que concentrar no pernil, como já fez um pouquinho de pururuca aqui, ó, e no final eu vou pururucar ele, né? Muito bom, né? Depois ainda tem um pouquinho aqui na churrasqueira, hein? Muito bom, né? Depois a gente vê como que fica o pururucadinho. Não, não, pera aí. E aí, Renatinho, será que ficou bom? Renatinho, ó. Ó. E aí, Renatinho? Sente o caldinho pegando aqui, ó. Ó o pernilzinho. E aqui o corinho, será que ficou bom? Ó por dentro, gente. Será que é pururucou, gente? Eles estão fazendo um arroz agora. Mas, então lá não tem problema, não. Quem vai comer arroz, a senhora? Pode comer tudo lá que eu vou comer isso aqui, ó. E esse aqui vai pro YouTube, hein? Pra mostrar como que a sogra chata quer comer arroz com uma pururuca dessa. Coisa linda, hein, gente? Pera aí. E aí, gente? Obrigado.